Amores, hoje a gente vai fazer um pouquinho de esporte, porque o varalho quase impôs isso, eu gosto de amigo que faz isso, ó, vai, vai agora que vocês estão atrasados, então a gente vai, aí, seja amigo de quem te empurra também, tá? Empurra pra coisa boa, em nome de Jesus. Vou passear! Ai, não joga folha de sapato! Não joga folha de sapato! A Maria não sabe cortar um sapato desse? Mil reais! É! O que que é isso, Maria? Tá doida? Eu repreendo, fala pra Maria, você tá doida, Maria? Dá tchau pra Maria, fala que você vai passear. Vamos ganhar ou não, dupla? Amor, olha, tô bem analisando aqui, eu acho que dá pra gente ganhar de qualquer dupla que tá lá. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu não sei que trauma é esse, o que que acontece, que tudo que envolve bolinha, eu sou muito ruim. Tudo não. Sinuca! É isso que eu falei, você é louco! Falei sinuca, já saiu rindo. Não, mas agora eu vou mostrar aqui que... Mas vamos ganhar, calma. E os dois galãs do Molumbi, quem que vai? Olha aqui, que olhinho mais lindo. Ó, Gabriel, tem areia, meu filho. Bê, não deixa barato, não. É, coisa linda! Olha que lindo. Esse é uma... Ó, você comeu um pouquinho, filho? Tá com a boca... Olha ali, ó. Olha que graça. Ai, ó. Ai, já. Dois, dois, dois milanesos, dois. Ai, meu Deus. O que é isso? O que é isso? Amores, ó, tá fazendo um friozinho aqui em São Paulo E aí eu coloquei esta blusa em cima do vestido com cinto e a bota Muda um pouco, né, do que eu tô acostumada a usar sempre E se você tem uma blusa que tem volume, quanto mais volume, fica mais legal Faz isso pra você testar aí na sua casa, ó Aí você bota o cinto, o cinto faz aqui essa blusa Parte e embaixo fica com volume, ó Adorei! Dá beijinho, Pietro, dá beijinho Dá beijinho, dá beijinho aqui Ai, que coisa mais linda Ai, que coisa mais linda E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tira o seu pijama, dança, dança Estamos na era do debate, todo mundo dá opinião sobre tudo, mesmo sobre assunto de que não entende nada Ninguém tem convicção sobre coisa nenhuma, todo mundo acha Eu não acho nada, eu sei ou não sei, meu nome é Enéas Bom dia Brasil, bom dia Alemanha, boa noite Japão Como é que vocês estão? O seguinte, hoje nós acordamos que nós vamos jogar beat tênis Beat tênis que é o esporte do momento Todo mundo que fala assim, vou jogar beat tênis Aí as pessoas falam assim, nossa eu não joguei ainda, como se fosse uma ofensa Porque todo mundo está jogando Beat tênis com o patrão Olha eu vou falar pra você, olha essa mulher com esse uniforme Essa sabe jogar A Mel também está jogando, a Mel joga sério, a Mel joga bem Aqui de próximo, e aí eles estão jogando ali, uma bolinha caiu lá fora Onde está a Sabrina ali Aí eu fui buscar, fui dar um chute, a bolinha caiu aqui Estelhada, já comecei bem né Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? É, olha lá a Sabrina, chateada E a Mel? A Mel será? Mas vou falar, todo mundo jogou bem, gostei de ver Amor, todo mundo jogou mal Foram cinco set Por isso foi disputado Nós viemos comer aqui no árabe, aqui no estádio do Morumbi, do São Paulo É muito gostoso esse árabe, olha a chuva que começou, a gente chegando aqui E aí, eu acho que eu sou corajoso Porque eu corri do carro onde estacionei até o restaurante Aí você vê aquele cara ali, olha Isso sim é dedicação Eu vou comer um pão aqui pensando nele Olha quem gosta de comida árabe, olha Olha Qual é a comida que você não gosta, Gabriel? Conta pra mim Esta semana Eu vou subir todos os dias pro meu apartamento Peliscado Bora Brasil Bora Brasil Dança filho, dança Que agora é hora de brincar A vovó que está ensinando Bom dia meus amores Hoje a gente acordou com um shortinho de academia Topinho de academia Pra começar o domingão fazendo um esporte que a gente adora Bora Voltei do beat tênis que a gente estava mais cedo Tomei um banho e acabei capotando Mas agora acordei pra vida pra aproveitar o domingo E eu vou fazer com vocês a minha escovinha Com essa escova aqui Que vocês sempre pedem pra mostrar Pedem a marca Essa aqui a minha é da Mondial Black Rosé Incrível Deixa um resultado de salão em casa E aí o meu protetor térmico de sempre Esse aqui da Trust Que eu sempre mostro pra vocês Ele rende muito Porque eu estou usando faz tempo E acho que não está nem na metade Está bem cheio ainda Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Reboada no colchão Fazendo do... Rapidinho Muito fácil E fica lindo E fica lindo, lindo, lindo Eu tinha aquela da Polishop E acabei dando de presente pra minha mãe Mas acho que são duas marcas super especiais Que com certeza eu indico pra vocês A Mondial e a Polishop E aí agora eu vou tirar o pijama Que a alma de 120 anos Quis dar aquela dormidinha tarde E vou colocar um look especial pra dormir Trava na pose Oh Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Ah, ei Ela é brava rapaz Ai Malícia na cara Ela joga na cara O jeito que balança Esse bumbum é bom demais Linda demais Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Reboada no colchão Fazendo dom, 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 dom Trava na pose Oh Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Ei Traziadinha do Tiki Tom aqui Fudei Bruninho do Banco Fudei 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 Loucaram viado Fudei 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 Essa é do Skri Fudei Traziadinha do Tiki Tom aqui Fudei Bruninho do Banco Fudei Vem Vem É Fudei Vem Loucaram viado É Fudei Vem Essa é do Skri É Fudei Frederico, você precisa reagir, Frederico Olha os cachorros tudo latindo lá fora Olha os cachorros lá tudo arrumando um poste Pra fazer um xixi Você aí, Frederico? Depois de anos treinando para as Olimpíadas, eu descobri que não existe a modalidade na qual pratico e não fui escolhido para ser atleta Música Música I'm sicker than an oil spill She say she won't, but I bet she will Swing your partner round and round End of the night, it's going down One more shot, another round End of the night, it's going down Swing your partner round and round End of the night Listen to me now She's nothing like a girl you've ever seen before Nothing you can compare to your neighborhood I'm trying to find the words to describe this girl Without being disrespectful Roasting through dreams Wrinkle silk on my sheets I don't see nobody but you Boy, you got me hooked back to something Who could say that they saw us Come and tell me Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Sugar Oh, how you're hiding Sabe quando o santo bate A gente fica até mais tarde Nunca foi sorte, sempre foi Deus Meu coração agradeceu Ah, teu beijo me deixou de cara A nossa química é rara Nossa diferença é mara Papá! Ei! Mamá! Ei! Mãe! Seguinte, mãe Eu vou te dar 200 reais Se você acertar as três palavras que estão escritas na minha mão Tá bom É só repetir Vou falar a primeira Casa Casa Apartamento Apartamento Errou Casa Vou fazer de novo Casa Apartamento Apartamento Eu vou Eu vou saber Não vou saber Sakipa! Sakipa! Amém. Sem celular na mesa. Mostre uma foto do início de seu namoro e uma outra de agora. Três, dois, um. O que conseguiu me enganar hoje? Eu e minha mãe conversando, falando, putz, o WhatsApp caiu, o Instagram caiu e tudo mais. Aí ele pegou e falou assim, então, não vai voltar nunca mais. Aí eu e minha mãe, tipo, como assim não vai voltar nunca mais? Porque minha mãe, ela é mais rápida do que eu. Aí eu peguei e falei assim, má, é impossível. Aí ele, não, porque o Instagram viola as regras. Eles têm as informações de todo mundo e ficou perigoso e aí decidiram bloquear. Aí a monga fez o quê? Acreditou, né? Tava até agora acreditando que não ia voltar nunca mais e tá aqui gravando story. Porque ele fala tão sério, Marcelo, ele é tão real brincando que você acredita, é impossível não acreditar. Ele falou de um jeito tão... Não, porque eles violam e aí é muito perigoso e aí eles estão analisando. Acho que vai ser pra sempre que eu acreditei. Não acreditei, eu juro. Seguinte, minha gente, hoje, quem é cowboy de boiadeiro... Fala aí, amor, explica pra eles. Tenho um cavalo de verdade. Tenho um cavalo de verdade. Seguinte, eu tô indo treinar squash. Eu sou cowgirl, eu tenho meu cavalo. Seguinte, minha gente, cowboy aqui tá indo treinar squash. Porque a semana passada foi tão corrida que eu não consegui treinar. E depois daquele vexame que eu passei no campeonato, eu não treinei mais. Né, amor? Nossa, eu sabia que ia ter gente jogando na areia. Você jogou bem. Amor, ela ficou invicta. Ela jogou bem. E eu sou ruim. Você vê o nível de... E você não acha que você ficou invicta porque você jogou comigo de dupla? Depois você perdeu? Você foi jogar sem mim? Não. Ela tá me voltando pra correr ali, ó. Minha luta não veio. Tá descontando tudo em mim, ó. Vamos, não pode parar. Gente, dá uma fome. Dá uma fome depois do treino que eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu tô aqui ensaiando, ó. E ó lá. Vem o quê, amor? Vem, não tá? Tô aí, então. Vem, amor. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Eu estou de volta pro meu aconchego. E pro meu Instagram, meu amigo. Voltamos. Amor, estamos ao vivo. Que saudade. E ao vivo, nós estamos ao vivo no TV Fama agora, ó. Corre lá na Rede TV. É só ligar e põe o seu tweet. Vai lá no Twitter também. Deixa o seu arroba TV Fama oficial, hashtag TV Fama, que pode aparecer aqui, ó. Esta semana, nós fazemos o quê, amor? Quatro anos. Quatro anos de fulação. E aí... Vamos, vamos pedir a bebida. E aí que a gente decidiu. Vamos chegar no restaurante. Ou melhor, vamos comemorar todos os dias, né, amor? Aí ele perguntou, o chefe aqui perguntou assim, ó. Hoje é uma data especial? O que que eu falei, amor? Todos os dias. Do lado dessa mulher maravilhosa. Eu sou muito romântico, né, gente? Legal, a gente sentou bem aqui no balcão. Olha só, vai mandar bala. E aqui o chefe Newton, que vai fazer o nosso menu degustação, né, chefe? Prazer. Delicioso, ó. Já vamos começar a coisa daqui, ó. O que conseguiu me enganar hoje? Eu e minha mãe conversando, falando, putz, o WhatsApp caiu, o Instagram caiu e tudo mais. Aí ele pegou e falou assim, então, não vai voltar nunca mais. Aí eu e minha mãe, tipo, como assim não vai voltar nunca mais? Porque minha mãe... Depois desse menu degustação vai chegar uma sobremesa pra Flávia. E eu ganhei mais um salgado, porque eu não tô comendo doce. Um salgado. Não, não é um... Um esfirra. Vou ganhar aqui um... Mas, ó, ele colocou um monte de coisa em cima da mesa. Deve ser um especial esse, hein, Newton? Esse aqui é. Olha só. E aí E aí Ó, passando meu óleo de vitamina C, hoje eu vou tentar ficar sem maquiagem até a hora de me maquiar pro programa, porque geralmente eu faço maquiagem antes pra produzir conteúdo e etc, mas hoje eu vou dar um descansinho pra minha pele, então eu lavei, agora ele vai ficar com a vitamina C até a hora de eu começar a maquiagem. Ó, hoje eu tô usando essa aqui, ó. Aliás, eu tirei do armário essa vitamina C e o... vou pegar aqui pra vocês o... esse aqui, ó, é o sérum de... como chama? Retinol. Então eu tô usando essa duplinha aqui, o sérum eu passo à noite e essa vitamina C durante o dia. E vamos fazer a unha, né, querida? E vamos fazer a unha, né, querida? Eu vou... Estamos sem Instagram Acabei de chegar aqui na RedeTV Mas tô gravando um videozinho Pra postar depois pra vocês Desta make que eu falei Gente, eu acertei Ó o delineado Depois eu vou dar a dica de como fazer ele Fechadinho assim e ele ficar direitinho É isso Como que o Instagram para, gente? Instagram e WhatsApp Deixa eu mostrar que a gente tá de estúdio novo Aqui no TV Fama Era azul, lembra? Agora eu posso usar roupa azul Agora é verde Agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês O que Vou deixar até uma caixinha O que vocês fizeram sem Instagram? Uma coisa nova que você não fazia O que foi bom E o que foi ruim Com a ausência do Instagram Bom dia Se alguém anotou a placa do caminhão Passando em cima de mim, me avisa O Gabriel dormiu a noite Tontinha No berço Olha, acordou seis e meia da manhã Aí pra mamar Aí eu fui lá Dei mamar Sentei Da mamar lá Com paciência Fiquei sentadinha Quase dormindo Terminei de dar mamar Ele Esperei um pouquinho Coloquei ele no berço Ele continuou Até agora Conseguiu Conseguiu Move my body Tchau Tchau Seja E aí